Ele e do nosso líder do governo, Romeu Aldegueri, que aqui está, com o nosso deputado Fernando Santana, saudar todos os deputados e deputadas estaduais, nossa querida Cristiane Leitão, queria saudar nossa senadora da República, que orgulha o povo cearense e as mulheres, senadora Augusta Brito, saudar os nossos deputados federais, Yuri, Zé Ayrton e o nosso líder do governo, saudar Senobre Guimarães, nosso deputado federal, saudar a primeira mulher governadora do Ceará, a professora Isolda Sela, a sucomerça cratense que está lá no FNDE, Fernando Pacobaíba, junto com a nossa secretária de educação do Crato, querida Eliana Estrela, saudar meu amigo prefeito do Crato, foi deputado comigo, querido Zé Ayrton, em nome dele saudar todos os prefeitos, saudar lideranças e uma saudação especial que ajudou a construir o centro de educação infantil.